Música Alô amigos da TV Tribuna, fim de folia, hora de falar mais massivamente sobre esporte. Estamos aqui com o companheiro Marcos Lopes para a gente falar justamente disso. Esporte está na vena, Marcos, não deu descanso a gente nem durante o Carnaval? Nem durante o Carnaval, o pessoal não parou. ABC, Alecrim, América, todo mundo jogando e quem não estava jogando, trabalhando porque o calendário ficou meio compacto, meio apertado. Então muito apertado e vai exigir mais mudança, muita criatividade do pessoal. A federação já fez algumas alterações, não é Vicente? Porque no dia 12, deixa eu pegar aqui, porque no dia 12 tem dois jogos pela Copa do Brasil e pela Copa do Nordeste. Então a federação suspendeu dois jogos, Santa Cruz e América, ABC e Corinthians, que aconteceriam no dia 12. No dia 12 o América joga contra o Ceará lá no estádio Castelão e o ABC joga em Cariacica contra a Desportiva pela Copa do Brasil. E depois, dia 19, a federação vai ter que alterar mais jogos ainda, porque tem a volta do América, né? Será que nós vamos ter data para isso tudo? E dia 2 de abril a federação vai ter que alterar novamente, porque é a estreia do Potiguar na Copa do Brasil, jogando em casa contra a Portuguesa, e é a volta do jogo do América. Vai ficar complicado. Nós vamos cair naquele negócio, talvez, já aconteceu com o Grêmio no Rio Grande do Sul, dele jogar com o time juvenil, o reserva e jogar logo depois. Mas segundo o presidente José Vanildo, ele ainda tem algumas datas aí na manga para... Tem algumas gorduras. É, porque a Série B já começa em abril, né? É, eu estava preocupado com essa questão de data. Eu achava que alguns times daqui, ou a América mais precisamente, iam ter que jogar três vezes no espaço de oito dias. Mas também, Vicente, a gente está trabalhando, por exemplo, com a seguinte hipótese. O América passando pelo Ceará, ele tem mais dois jogos pela Copa do Nordeste, mas pode não passar e morrer ali. Mas aí já entra a Copa do Brasil. Já entra a Copa do Brasil, que o América pode matar o jogo que ele faz o primeiro fora de casa contra o Boa Vista. Então, se ele matar o jogo, a federação já ganha uma data. Se o ABC matar o jogo contra a Desportiva no dia 12, a federação já ganha a data do jogo da volta. Então, tem... Então, você está falando de matar o jogo. Quem é mais fácil matar o jogo de volta da Copa do Brasil, o América ou o ABC? Eu acho que é o ABC, que vai pegar uma Desportiva vivendo uma situação bem mais até complicada do que a do ABC. Parecida, porém um pouco mais complicada. E o América pega um time com mais qualidade técnica, né? Com mais qualidade técnica, que é o Boa Vista. Mas o América também tem mais qualidade técnica, né? Também, também. Mas veja que o Boa Vista é um time que tem cascata e companhia limitada, né? É um time... É, aquele time é complicado. É um time complicado, disputando o campeonato carioca, jogando com o time grande. Então, é complicado. Eu nunca esqueço do Madureira, que eliminou o ABC aquela vez na Copa do Brasil, está lembrado? Justo, lembro. E o ABC não. O ABC vai pegar a Desportiva, que joga lá, que é o campeão, atual campeão, capixaba. Mas é o sexto colocado do campeonato. Dispensou também cinco, seis jogadores agora no período de carnaval. Eu acho que, teoricamente, o caminho do ABC é menos complicado. É, o futebol capixaba, a gente pode analisar ele como um semiprofissional, né? É. Atualmente. Tenha dúvida. Semiprofissional, Vicente. Não tem o que correr, não. Não tem, não. Se bem que o São José do Amapá também era, né? A Copa do Brasil é terrível por isso. É, aquele negócio de Copa do Brasil. O América parece que tem um fantasma que paira ali em torno dele. Que realmente... Aqueles times de Rondônia, Roraima, aquela coisa toda complica. A Norte dá uma resposta, né? Tá. E o América tem tudo para fazer isso esse ano. Ele vai ter, por exemplo, a disposição já o Rodrigo Pimpão na Copa do Brasil. É um reforço de qualidade. Tem expectativa... O Índio Oliveira já está dispensado. É mais um jogador de qualidade que ganha o Leandro Senna para a Copa do Brasil. Então, o América tem condições. Mas, assim, quem é que tem o caminho... Quem é mais fácil de matar o segundo jogo? Eu acho que o mais fácil é o ABC. Campeonato Estadual, a gente está vendo aí uma chegada sensacional, né? Nós vamos ter a rodada do próximo domingo aí, onde em vários jogos pode aparecer o campeão, surgir o campeão. E era esperado isso, Marco? Não. Eu não esperava, por exemplo, o Globo e o Alecrim brigando nessa situação. Sinceramente, eu não esperava. Eu imaginei que ABC e América chegariam brigando pelo título do primeiro turno, brigando para valer. Ali como estão brigando o Globo e o Alecrim. Como o Corinthians e Caicó ainda têm chance. Agora, esses times pequenos chegando dessa maneira aí, realmente eu não esperava. Agora, você acha que isso se deve à melhoria técnica da nossa competição ou ao baixo nível técnico dela? Não, eu acho que é melhoria técnica da nossa competição. Primeiro ponto, o campeonato melhorou, tecnicamente. E o América teve dificuldades em duas competições paralelas. Chegou um momento, e aí que foi talvez a grande mancada do Leandro Senna, foi quando ele colocou 10 jogadores reservas naquele jogo contra o Barahunas. Porque se não fosse aquele resultado, talvez o América hoje estivesse em uma situação melhor. E o ABC, porque não conseguiu encaixar o time. O planejamento do Roberto Fernandes de usar a Copa FNF como laboratório para chegar forte no primeiro turno do campeonato, não funcionou. Mas há que se considerar também que o Globo montou um bom time, que o Alecrim montou uma boa equipe, que o Corinthians, depois da primeira rodada da Copa FNF, que levou aquela goleada de seis, montou um time dentro da realidade do campeonato. Então, eu acho que o nível técnico do campeonato está bom. Se você tivesse de apontar a grande decepção do campeonato até esse momento? ABC. O ABC. O ABC. Esperava muito mais dele. É, o ABC, campeonato potiguar, ABC e América são sempre favoritos. Então, quando a gente vê o ABC chegar na penúltima rodada, na quinta ou na sexta colocação, entendeu? Sem possibilidade de chegar ao título. É tendo, do primeiro turno, tendo tido dificuldades na Copa FNF. Então, neste momento, nesse primeiro pedaço do campeonato, o ABC foi a grande decepção. Certo. Mas, com relação aos estádios aqui, os estádios estão em péssimas condições. Péssimas. Arena das Dunas, Frasqueirão, Nazarenão e... Santa Cruz, talvez. Não, acabou. Na minha avaliação, são esses três estádios pela ordem. Arena das Dunas, Frasqueirão e o Nazarenão. O Ninho do Periquito, Vicente, é uma vergonha. Aliás, o Alecrim, é bom que o torcedor do Alecrim fique atento para um detalhe, Vicente. O Alecrim está fazendo uma boa campanha, pode ser campeão desse primeiro turno, pode garantir vaga na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. Agora, eu me preocupo muito com o futuro do Alecrim. Porque o Alecrim, até bem pouco tempo, e tu é mais antigo que eu aqui, o Alecrim tinha o quê? Torcida do Alecrim era conhecida como a fera, fiéis esmeraldinos radicais. Torcida da paz. O máximo que faziam era xingar um ou outro, no outro dia parava tudo. Se criou no Alecrim uma torcida do presidente Antony Armstrong, que esta torcida tem uma tendência para a violência que é preocupante. Já houve incidentes com o Globo, houve o caso de racismo contra o Dida. Existe uma ditadura... Deplorável. Deplorável sobre todos os aspectos. Existe uma ditadura do presidente Armstrong, mesmo que ele esteja desaparecido, ninguém sabe onde é que anda o homem, mas a segurança, o comando paramilitar que o Antony montou ao redor dele... Controle onipresente, né? Ele intimida a imprensa e ele comete um abuso que eu não sei até quando a CERN vai tolerar esse tipo de coisa. Que é a proibição dos repórteres de trabalhar ali dentro do gramado, como acontece em todos os estados, e que o regulamento geral das competições da CBF diz que são dois repórteres por emissora de rádio, um cinegrafista, não sei, dois fotógrafos no Alecrim. E não pode, por quê? Porque Antony Armstrong não quer. Isso realmente, eu tenho muito a reclamar disso aí, porque onde ele coloca os repórteres para trabalhar, simplesmente é impossível fazer o jogo, porque você só vê metade do campo, cheio de barreiras arquitetônicas pela frente, então você não tem uma visão perfeita, e você não pode fazer análise de uma partida dessa forma. E o que me chama a atenção, Vicente, é que ninguém fala absolutamente nada. Eu sou quase que uma voz isolada contra os desmandos que são praticados por este presidente do Alecrim. Eu acho que campos assim deveriam ser interditados, a federação deveria interditados. TJD. TJD. TJD deveria agir imediatamente porque há um abuso. Também acho isso. A imprensa é constrangida no estádio Ninho do Periquito. Já houve aquele incidente lamentável que ele quis disciplinar a imprensa sem ter estatura moral, sem ter pedigree, sem ter capacidade para fazer esse tipo de coisa. A imprensa é livre, né? Pois é, e agora? A imprensa é livre. A imprensa reze pela cartilha dele, e ele está muito enganado. Eu acho até que ele não deve fazer muita coisa, não. Negócio de lanche, eu dispenso tudo. Eu não preciso fazer lanche, refrigerante, água, isso aí tudo a gente leva dinheiro para comprar lá, né? Agora, se não quer oferecer nenhuma regalia, também que não atrapalhe. Se ele colocar na cabeça que não atrapalhando o trabalho da imprensa já está ajudando muito... É, o Alecrim perdeu recentemente um profissional aí da área de imprensa dos mais sérios, que foi o Gabriel Pérez, né? É. Não aguentou mais, não compactuou mais com isso. É, aquele rapaz inclusive trabalhou no Fluminense. Parece que voltou para o Fluminense. Tem estrutura, é, então está aí. Entendeu? Eu acho que... Eu entendo que alguém tem que fazer alguma coisa. TJD, talvez. A CERN, evidentemente que sim. Sindicato dos Jornalistas, logicamente que sim. Só não pode deixar que a gente apele para a rainha da Inglaterra, né? Pois é. Aí fica complicado. Mais alguma coisa, Marcão? Eu tinha mais coisa, mas não vou... Vamos deixar para o próximo programa. Deixar para o próximo programa, porque... Bom, deixar para lá. É melhor deixar para lá. Olha, obrigado pela sua audiência aí. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Tchau e até lá.